Olá, neste tutorial vamos falar sobre como protocolar o seu documento eletrônico na NEO. Para isso, acesse o portal do processo eletrônico no site da NEO e clique sobre a opção protocolo digital. Em seu primeiro acesso, será necessário criar uma conta. Finalizado o seu cadastro, realize o login com os dados informados. Ao acessar o sistema, o usuário poderá selecionar o tipo de documento que deseja protocolar. Um documento nato digital, assinado com certificado digital e que é o documento original para todos os efeitos legais. Ou um documento digitalizado, que é uma cópia digitalizada de um documento físico. Nesse caso, o documento tem valor de cópia simples. Mas atenção! A partir de agora, o usuário estará dispensado de enviar posteriormente o original do documento protocolado. A apresentação do original será necessária apenas quando a agência o exigir. Por isso, é responsabilidade do usuário a guarda e conservação deste documento. Após selecionar o tipo de documento que deseja protocolar, preencha todos os campos solicitados. Ao preencher o campo CPF e CNPJ das partes interessadas, verifique se a informação apresentada no campo Nome e Empresa está correta. Se for diferente, selecione a opção Marque essa opção, caso o nome esteja incorreto, e informe o nome correto. Após, preencha o campo de descrição do assunto, informe a data do documento, e na opção de documento principal, localize e faça o upload do arquivo que você deseja enviar a ANEEL. Se houver selecionado a opção de envio de um documento nato digital, será necessário que ele seja encaminhado no formato exigido pela agência, um arquivo na extensão pdf.p7s. Para assinar o documento no padrão exigido, acesse o assinador de documentos digitais da ANEEL, disponível na página do processo eletrônico. Se houver selecionado a opção de envio de um documento digitalizado, será necessário que ele seja encaminhado na extensão pdf. Depois, inclua também os anexos desejados, na opção correspondente. Os anexos são aceitos em qualquer extensão e estão limitados a 100 megabytes por arquivo. Clique em Enviar. Pronto! Agora o seu documento foi protocolado e você receberá no e-mail cadastrado o número de protocolo gerado. A equipe do Protocolo Geral da ANEEL está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas pelo telefone 61-2192-8660 ou pelo e-mail protocologeral.aneel.gov.br. A equipe do Protocolo Geral da ANEEL está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.